Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Três Coelhos, quem fala com vocês aqui é o Igor. Galera, eu tô aqui de Michael, certo? De TA5, bem em frente ao Maze Bank Arena, né? Galera, eu vou usar o Camera Hack aqui pra gente ver o que vai ter aí dentro do Maze Bank Arena, beleza? Bem galera, esse Camera Hack, pra quem não conhece, pra quem ainda não viu aqui no canal, que eu já fiz alguns vídeos usando ele, consiste em um... Na verdade, eu entro em um modo meio fantasma, eu consigo entrar e passar por dentro de qualquer coisa sem nenhum limite. Exatamente, eu posso fazer tudo que eu quiser, tudo que me der na telha, ou entrar em qualquer lugar que eu quiser pra olhar, eu posso fazer tudo. A única coisa que pode me impedir aqui, é se a Rockstar decidiu que o jogo ia renderizar esse lugar por dentro ou não. Ou seja, eu não sei o que eu vou encontrar aqui dentro do Maze Bank Arena, porque eu não sei simplesmente se a Rockstar decidiu se o que o troço vai renderizar de um modo normal fora da missão ou não, certo? É... vamos lá, vamos tentar aqui, ver o que tem aqui por dentro. Vamos... deixa eu chegar... calma aí, deixa eu voltar aqui pra... Deixa eu voltar pra... pra entrada principal, vamos lá. Bem galera, já tô aqui com o troço ativado, com o Camera Hack ativado, certo? Ó, vocês tão vendo aqui, ó, consigo realmente fazer o que eu quiser, ó. Posso entrar aqui no chão, inclusive, cair no limbo, beleza? Bem, vamos lá. Então vamos entrar aqui e vamos começar pela parte... pelo início aqui, pela primeira... Beleza, entrei, certo? Beleza, vamos olhar aqui o que... opa! Se soltar é limbo? Que merda! Bom, beleza. Então vamos olhar assim mesmo, olha aqui. Temos aqui o... os pôsteres, certo? Quando a Tracy vem aqui cantar na parada, quando ela vem participar aqui do programa, certo? Tá aí? Olha aí. Os pôsteres tem umas texturas bem toscas aqui dentro, que lá de fora não parece ser tão tosca, né? Mas aqui são bem toscas mesmo. Ok. É... infelizmente já não dá pra correr aqui dentro de Michael ou de qualquer outro personagem, porque é limbo. Desativou o Camera Hack, é limbo, ó. Vou tentar de novo. Ó, desativou, é limbo. Instante, beleza. Então volta. E vamos entrar aqui. Vamos lá. Beleza, vamos... Aqui tem outra área. Que é bem parecida com a primeira, né? Não tem nada de mais. Tem só essa textura feia pra caramba aí, que não sei nem o que seria isso. Certo? Galera, dá pra entrar aqui no Maze Bank Arena, quando você vai... quando a missão é a Fame or Shame, se eu não me engano, na história do GTA V, certo? É o único momento que você consegue entrar aqui, que eu saiba. Bem, vamos lá. É... então aqui, mais uma área exatamente igual. Certo? Vamos ver o que eu... vamos ver ali. Tem mais uma aqui. Também igual. Isso aqui eu tô dando volta no... no lugar aqui, ó. Cês tão vendo? Pera aí. Tô dando voltas aqui nele. Vamos entrar de novo. Vamos ver o que tem pra cá. Ok. Ainda... essa aqui ainda não é a entrada principal. É? Olha, já, já é a entrada principal. Beleza. Então eu já dei a volta aqui no Maze Bank Arena totalmente, certo? Agora vamos ver o que tem aqui pro fundo dele. Vamos entrar aqui e ver o que tem pra lá. Galera. Limbo. É o que tem aqui, hein? Só tem limbo, molecada. É, rapaz. Isso aqui não tem nada... não tem nada... não tem nenhuma plataforma aqui dentro. Só tem mesmo um vazio gigante. Ou seja, o que me leva a crer é que isso daqui seja como... é... igual ao Northampton. Que é uma... é uma parte do mapa que só carrega mesmo quando... é... você vai fazer aquela parte lá da missão. Se você não for fazer aquela parte da missão, o troço, o lugar não carrega. E provavelmente o mapa nem é aqui dentro dessa parte aqui. Como Northampton é totalmente fora dos mapas, na verdade fora da cidade de Los Santos. Ela, se eu não me engano, fica à direita de Los Santos e só carrega quando você vai mesmo usar. É o caso aqui da arena, né? Aqui do... do Maze Bank. Infelizmente não tem nada aqui dentro. Como vocês estão vendo, só limbo. Limbo, 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 limbo. Certo? Olha aqui, vendo a cidade por baixo... Não tem nada aqui, infelizmente. Nada, nada. Que pena, né, cara? Ia ser legal se tivesse alguma coisa aqui pra gente explorar. Ia ser interessante. Mas... É isso aí. Acho que é até interessante isso, galera. Acho que a galera cai de pau aí e tal. É até interessante mesmo não carregar essas áreas que a gente não vai usar. E tal. Pra quem tá jogando. É interessante pro jogador. Porque sobrecarrega menos a memória do aparelho, nesse caso do Playstation 3 e tal. E é sempre bom, né? É só achar pra gente, né, que quer matar a curiosidade ou voltar aqui alguma outra vez. Não é possível, não rola, não acontece. Beleza? Bem, galera. Então é isso aí. Vou ficar por aqui. Esse vídeo foi mostrando pra vocês com o Camera Hack o que tem por dentro do Maze Bank Arena. Da missão Fame or Shame, né? Infelizmente não tem nada. É um limbo completo. Além de uma... Quer dizer, tem uma areazinha ali por fora. Assim, né... Circundando o... O lugar e tal. Mas mesmo assim é pouca coisa. A gente não consegue nem ficar em pé lá. Ficar direto pro limbo. Certo? É uma pena. É isso aí, galera. Então é isso aí. Vou ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. É... Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Sempre tem um mod pra vocês aqui. Sei lá, um mod ou... Sei lá, algum tipo de... Explorando o GTA V e outros jogos também. De alguma maneira, né? É... Tem algumas playlists aqui no canal. Que são mods de vários jogos diferentes. E... O de hoje foi o GTA V. Bem, galera. É isso aí. É... Então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo também. Que tem o canal dos outros piratos. São o David Jones, o Cross e o Bruno. Beleza? É... E o link pras redes sociais aqui do canal. Falou? Então, galera. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aaaaaaah!